Agora vamos dar uma olhada nesse vídeo que foi postado por um investigador paranormal chamado Ken. Sei que muitos de vocês desconfiam de vídeos relacionados a investigações, mas analise bem esse vídeo que foi gravado no porão de uma casa mal assombrada e tire suas conclusões se é real ou fake. Observe que em um momento pode-se ouvir um barulho e ao analisar as imagens, os espectadores perceberam que havia uma face bizarra próximo aos pés da investigadora. Veja. Agora continue acompanhando o vídeo e veja que mais coisas aparecem. Nessa casa. Observe esse vulto bizarro que foi capturado por outra câmera. Música 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 Música